Vamos saber agora os dados da pandemia aqui na nossa cidade, porque infelizmente aqui também Três Lagoas registrou mais duas mortes pela Covid. Israel, bom dia pra você novamente. Bom dia Ana Cristina, bom dia a todos. Infelizmente os números aí do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde não são nada animadores. Houve uma leve redução nos casos confirmados em comparação aí ao último boletim que foi divulgado no domingo, 224, ontem reduziu para 108 novos casos confirmados de Covid-19. No entanto, o número de óbitos, o número de pessoas que morreram em decorrência a essa doença, infelizmente voltou a registrar mais duas mortes, viu Ana? De acordo aí com esse boletim, se trata de uma mulher que tinha o quadro de hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e sequelas neurológicas. E a outra vítima é um homem que não possuía comorbidades relatadas, ambos estavam com todo o esquema de vacinação aí completa, mas na questão do homem, ele tinha aí a idade avançada, 94 anos. Bom, além desse, foi notificado um óbito também, suspeito, que é de um homem de 31 anos que estava com um quadro de desnutrição grave. Então, esse caso segue em investigação para saber se realmente foi a Covid-19. Caso confirme, aí serão mais um óbito para as estatísticas, infelizmente pesar para as famílias. Como eu disse no início da minha participação, 108 novos casos confirmados foram registrados aí nessa segunda-feira. Agora, Ana, vamos aí à taxa de ocupação hospitalar. No Hospital Auxiliadora, o total de leitos públicos está em 100% ocupado, total de leitos particular 20% ocupado. Na Cacemes, a enfermaria está operando em 60% e a UTI 50%. Agora, vamos falar das pessoas que estão hospitalizadas em tratamento. A enfermaria pública, 4 casos confirmados. Enfermaria privada, 1 caso confirmado. UTI pública, 9 casos confirmados. 9 pessoas estão internadas na UTI neste exato momento aí, em decorrência da Covid-19. E na UTI privada, mais 2 pessoas. Lá na Cacemes, na enfermaria, 3 casos confirmados. E na UTI, 1 caso confirmado. Na UPA, unidade de pronto atendimento, 5 casos suspeitos e 4 casos confirmados. Quando a gente fala casos, nós estamos se referindo a pessoas que neste momento estão aí travando uma batalha contra esta doença. Então, se você está nos assistindo, está nos ouvindo ou acompanhando pela internet, faça o seu papel. O uso de máscara, álcool em gel e, se possível, tomar a vacina, porque são as armas que nós temos para combater esta doença. Ana. Ana. Ana.